O namorado da vítima, que não quer aparecer, diz que eles têm um relacionamento triplo há um ano e que passaram a noite numa boate comemorando a vitória da Karine num prêmio de fotografia. Depois, os três vieram para a casa dele, nesta chácara em Hidrolândia. A briga começou aqui depois que eles voltaram da boate. Eles continuaram bebendo e a Karine teria ficado enciumada. Segundo o Patrick, ela tentou arrombar aqui as janelas, não conseguiu, forçou a porta com o pé. Lá dentro estavam o Patrick e a Yasmin. Ele conta que não houve agressão. Ele diz que para evitar mais confusão, decidiu levar a mais nova em casa. Momento em que a Karine também entrou na carroceria da caminhonete. A menina diz que ficou com medo dela. A gente estava com medo dela quebrar o vidro, quebrar o vidro da parte de trás da cabine e pular para dentro, porque o olhar dela era totalmente de querer esgamar a gente. O rapaz, que é fotógrafo e tem 40 anos, diz que resolveu seguir para a casa da mãe da Karine. No meio do caminho, segundo eles, a jornalista de 24 anos teria quebrado o vidro traseiro com o pé, aqui onde estão estes estilhaços e mais à frente teria se jogado sem que eles percebessem. Eu só percebi que ela não estava mais no carro, na porta da casa da mãe dela. Eu estava com medo do estado agressivo dela, do estado descontrolado, e eu preferi ligar para a mãe dela, para que a mãe dela aparecesse antes, para depois a gente sair. Só que dentro do carro a gente levantou o corpo sem sair, olhou e não viu nenhum movimento. Eu pensei que ela tem que estar muito escondida. Como que uma pessoa quebra um vidro do seu carro, pula do seu carro e você e nem a outra pessoa que estão com você percebe? Sim, é uma caminhonete-cabine dupla, são duas cabines diferentes. Eu posso levá-los para caminhar nessa estrada para perceber o barulho e o ruído que dá numa estrada de costelas de vaca. Já com a mãe e o padrasto dela dentro da caminhonete, eles fizeram o caminho de volta e encontraram a Karine caída aqui no meio da estrada, desacordada e inconsciente. Daqui, ela foi levada para o hospital. A jovem teve fratura no dedo, no nariz e na cabeça. Está internada no Hugo em estado gravíssimo, respirando com a ajuda de aparelhos. A família não acredita na versão do namorado. O médico logo constatou que não foi uma queda de carro, sendo que o namorado dela falou que tinha sido, que ela se jogou, tinha quebrado o vidro do carro e jogou, se jogou do carro. E logo ele constatou que não foi isso, porque ela não tinha escoriação nenhuma no corpo, inteira, não tinha machucado nenhum. O machucado que ela tinha era só com o nariz quebrado e com o dedo quebrado da mão. A gente tem quase, tem praticamente certeza que ele está envolvido nisso. O fotógrafo diz que já trocou o vidro quebrado porque vai viajar e que não se importa em ser investigado por tentativa de feminicídio. Eu não estou nem um pouco preocupado porque a verdade aparece, a verdade ela é divina. O homem não acha a verdade, a verdade acha o homem. A verdade acha a imprensa. Eu estou tranquilo quanto a isso.